Essa eu gosto muito, não tem como não cantar, é, vamos assim Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais eu vi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir Ando louco de saudade Saudade, saudade Saudade, oh Que é louca por você Ando louco de saudade Saudade, saudade Saudade, oh Que é louca por você Olha aí O tempo voa E não perdoa Só uma boa Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Não sonha em vão Se a gente chora É, tem saudade E até se atreve Voltar atrás E a velha frase Que o vento leve Era até breve Não, nunca mais Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais eu vi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim Que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive jeito de me abrir Ando louco de saudade Saudade, saudade Saudade, oh Que é louca Por você Ando louco de saudade Saudade, saudade Saudade, oh Que é louca Por você Olha aí O tempo voa E não perdoa Só uma boa Solidão Quem ama Chora Chora Quem ama Quem diz que não ama Mentira Não sonha em vão Se a gente chora É, tem saudade E até se atreve Voltar atrás E a verdade é a frase Que o vento leve Era até breve Não, nunca mais Nunca mais ouvi falar De amor É, é isso aí É, é isso aí